Vou representar aqui os quatro elementos e o que tu tá presente é o conhecimento Serra faz um barulho, posto argumento, aqui tem talento Mostra a sua disposição, vem quem tem coragem pra atropelar todos os bastilões Eu queria saudar muito especial, todas as mulheres do movimento Vem quem tem coragem Porque nós somos a maioria, passamos então de aula e todas as meninas que estavam citadas tinham o interesse de participar do Congresso da Uni Vem quem tem coragem pra se tornar uma universidade Quem tem coragem, quem tem coragem Quem tem coragem? Quem tem coragem?